Salve, salve, rapaziada. Tá começando mais um desaver-se. E aí? Tranquiloso, mano? Mano, eu vim falar de um tema aqui, que é o começo das aulas e escola. Tipo, é completamente diferente. Eu estudei escola particular e escola pública. Tipo, escola particular, tu ia lá comprar material, era uma lista de material que tu tinha que comprar. Várias coisas. Na escola pública, que nem escola particular não, que você vai lá comprar lápis, borracha, apontador, caneta, lapiseira. Tu compra um monte de coisa. Aí compra do Homem-Aranha, do Superman. Caralho, mano. Eu ia lá comprar, tipo, esses material e tal. Aí eu vi aquelas crianças se espirnissando, batendo no chão, fazendo graça lá, chorando, fazendo mó teatro lá pra mãe comprar. Como se fosse, tipo, o material todo do Ben 10. Tipo, se não tivesse uma bolacha do Ben 10, ela queria do Ben 10. Se não tivesse um caderno, ela se matava lá. Fazia um tiapis, se cortava pra querer comprar um caderno do Ben 10, mano. Tipo, eu ouvia isso ali. Mano, se eu fizesse isso, mano. Se eu fizesse minha mãe passar por essa vergonha, eu aposto que quando chegar em casa, eu ia levar uma sua tão grande, tão grande, que eu ia ficar até branco, mano. Que eu me lembre, cara. Tipo, meu último caderno, assim, desenhado de herói top, que tinha aquelas figurinhas e tal, mano. Foi o que? Drag C-Man, mano. Porra, tipo, na quarta série, velho. Depois da quinta série e diante, mano. Só foi caderno de paisagem, de cachoeira, de terra, sei lá. Ou de motocross, mano. E mesmo se você tivesse aquele caderno top, que tivesse figurinha e tal, mano, quando chegasse lá, filho, tem que ter que esconder, mano. Porque figurinha é escola pública, parceira. Você tem tesouro, mano. Mano, na escola pública, tipo, nunca ninguém comprava nada, tá ligado? Tipo, todo mundo era pobre. Às vezes o nego ia só com o caderno, velho. Eu tinha um amigo, mano, que ele sempre falava, não, vou comprar a carinha da Miami, presta a tua aí. Aí eu ia lá emprestar. Mano, ele acabou o ano, tipo, gastando a carga toda na caneta e não comprou uma, velho. E, tipo, e ninguém comprava porque eu não queria virar o idiota que emprestava a tua aí, tá ligado? Mano, a escola pública sempre tem aquela parada que dura pra caraca, mano. Tipo, borracha, velho. Tipo, borracha comigo, velho. Durava papo de dois anos, mano. Lápis durava uns dois também. Agora a caneta, hum, caneta. Mano, se tu não presta atenção, mano, o caneta, velho, aí já era, mano. Acho que é o objeto mais arrombado que tem, velho. Caneta, filho, né? Na escola pública, tu tem que ficar esperto, mano. Enquanto tu olha pra trás, mano. Enquanto tu já tá sem caderno, mochila, caneta, tu tá até sem roupa, mano. Enquanto tu olha pra trás, olha de novo, tá tudo teu aí já, filhos. Cara, são rápidos demais, mano. Aí, a maioria das pessoas, mano, que eu lembro, quando eu estudava assim, no 5, 6, 7, 7 série. Crianças assim, tipo, não ligavam nem pra caneta, velho. Eu lembro que a maioria que eu olhava, passava assim, sempre aquelas canetas de botão, mano. E tu pensa que, não, é caneta da Bic, que não sei o que. Caneta da Bic. Tá dezoito, velho. Mano, tipo, a caneta era daquelas, tipo, de empresa, mano. Ou se não era caneta de propaganda, era caneta de político, velho. Daquelas de apetar, mano. Mano, se inscreva aí no canal, dê aquele like lá pra ajudar, mano. Por favor, mano, dê esse like aí. Compartilha aí no teu Facebook, Instagram, Twitter, o que for, mano. Pra ajudar aí, tá ligado? E tem estudos de forma pública que acontece isso mesmo, comenta aí embaixo. E se, tipo, tem outras coisas diferentes, assim, engraçadas, mano, escreve aí no comentário. Valeu!